Dessa vez eu fui na exposição Pinturas de Lazar Segal, que está no Museu Lazar Segal, que fica na Vila Mariana, em São Paulo, numa casa onde o pintor morou. Lazar Segal nasceu em 1891 em Vilnius, na Lituânia, que na época era dominada pelo czar Alexandre III. E aí, em 1906, Lazar Segal, que era judeu, é auxiliado pela comunidade judaica a sair de Vilnius para ir para Berlim estudar na Imperial Academia Superior de Belas Artes. E lá na Alemanha ele começa a entrar em contato com o movimento modernista e acaba, consequentemente, saindo dessa instituição, mas entrando em contato com o pessoal do Diebruch, os expressionistas alemães. Anos mais tarde, inclusive, ele começa a admirar o trabalho do Kandinsky e passa a ser um divulgador do seu texto do Espiritual na Arte. O Kandinsky era professor da Bauhaus e um grande ícone do expressionismo russo. E aí, determinado a ter outras experiências, ele vem para o Brasil em 1913 e faz duas exposições, em São Paulo e em Campinas. E ele não expõe suas telas recém-expressionistas, mas elas têm tendências expressionistas. Então, existe até uma discussão se essas exposições foram as primeiras exposições modernistas no Brasil. Elas competem com a exposição da Anitta Malfatti, que foi incisivamente modernista. Mas esse período das exposições do Lázaro Segal, aqui no Brasil é breve, ele volta para a Alemanha e fica lá entre 1913 e 1923. Nesse período, ele passa a se considerar um expressionista construtivo, porque ele tende a fazer estruturas mais sólidas, não dissolvidas. E, em 1923, ele vem definitivamente para o Brasil, passa a morar em São Paulo e a desenvolver a sua pesquisa aqui. Essa vinda para o Brasil tem a ver com o afastamento da crise econômica e política que estava acontecendo na Europa, no pós-guerra. E, quando ele vem para o Brasil, ele descobre novas cores, os quadros dele ficam mais coloridos, ele distancia-se daqueles tons terrosos que utilizava na Alemanha, por exemplo. Distanciando-se, então, dessa dramaticidade que estava inserida no expressionismo alemão, ele vem para o Brasil trazendo questões brasileiras. Ele começa a ser sensibilizado pelas questões urbanas nacionais e começa a pintar os negros, as populações que são marginalizadas, as favelas e assim por diante. Isso também pode ser visto, inclusive, nos desenhos que ele fez das viagens e posteriores telas. Ele pintava as pessoas que estavam lá trabalhando, estavam viajando, mas não em condições exclusivamente burguesas, em condições difíceis. E é claro que não foi somente aqui que o Lazar Segal ficou sensibilizado pelas questões humanas. É claro que ele já estava num contexto de guerra na Europa e a questão dos refugiados, dos imigrantes, da prostituição, todas essas já permeavam o seu trabalho. Aqui ele apenas colocou em outra perspectiva, na perspectiva brasileira, aliando ao modernismo que ele vinha captando na Europa. Essa exposição que está em destaque lá no Museu do Lazar Segal é uma exposição de pinturas, mas o Lazar Segal, além de pintor, também foi desenhista, gravador, escultor, inclusive, lá no jardim do museu, é possível encontrar algumas de suas esculturas. E, inclusive, também tem uma outra parte onde você pode tocar alguns trabalhos dele, ter uma experiência sensorial táctil. Inclusive, em fevereiro desse ano, lá no Museu Lazar Segal, o escritor Raduana Sarr fez um discurso ao receber um prêmio contra o presidente Temer e o então ministro da Cultura, Roberto Freire, fez um contra-discurso e foi recebido com vaias. Isso aconteceu lá no Museu do Lazar Segal esse ano. Esse museu foi criado em 1967. Inclusive, um dos criadores, o filho do Lazar Segal, Maurício Segal, faleceu em dia 23 de julho desse ano. Foi o primeiro diretor do museu. Então, a exposição faz esse apanhado cronológico. A gente pode falar da Aldeia Russa, uma pintura de 1917, onde fica evidente a questão da geometrização dos ângulos, do fundo e da parte principal das figuras, como essa relação se dá. A tela Paisagem Brasileira, de 1925, repercute essa vinda para o Brasil em 1923, a troca do clima opressivo da vida alemã pela amplidão dos espaços brasileiros. Foi aqui que teve a revelação do milagre da cor e da luz. Tem dois autorretratos de momentos bem distintos, onde pode ser visto a influência expressionista no trabalho do Segal. A tela Pogrom, de 1937, fala do impacto das tensões que conduziram o mundo à Segunda Guerra Mundial e a matança de judeus. O crítico Gerardo Ferraz aproximou Pogrom, de Segal, à tela de Guernica, de 1937, de Picasso também, no mesmo ano. Porque os dois falam desse cinza que recobre a história e o bombardeio e as atrocidades da guerra. Picasso também é uma influência de Segal, pode ser visto em algumas telas. No final da exposição, há a tela Floresta Crepuscular, de 1956, cujas árvores não têm raiz nem copa, numa floresta onde mesclam-se tons de cinza as suas lembranças da infância passada em Vilnius. Então, essa exposição vai até dia 18 de setembro. Lazar Segal foi um grande ícone do movimento modernista brasileiro e lá o museu foi um local onde ele morou, inclusive. Então, tem toda essa carga simbólica, emocional, e você pode se inserir nas questões sociais sobre as quais o Lazar Segal também se inseria, a questão dos imigrantes, da marginalidade. E é um local gratuito onde você pode ter uma fruição não só do prazer, do deleite estético, mas também inserir-se nesse substrato intelectual sobre o pensamento das questões sociais brasileiras e mundiais. E aí 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 E aí